Salve galera, tudo beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês os atalhos dos teclados 60%. Eu tô com dois modelos de teclados aqui, esse aqui é o teclado da Kimove K61 e esse aqui é o teclado da Vitside. Ambos tem vídeo no canal, eu vou deixar aqui pra vocês no final caso vocês tenham interesse. Em relação aos atalhos, eles são bem fáceis de fazer. Basicamente pra executar um atalho você vai precisar de duas teclas. Já que esse teclado ele não tem todas as teclas, ele é também reduzido pra que assim a gente tenha mais espaço na nossa mesa e seja melhor pra gente estar jogando. A primeira coisa que a gente precisa fazer gente é colocar nosso computador em ABNT. Se o seu computador ele tá como padrão em idioma português, provavelmente ele já vai tá assim. Se não tiver basta você ir próximo da hora e alterar. Se tiver em inglês não vai dar certo, ele vai ficar exatamente como tá demonstrando nas teclas. Feito isso eu vou mostrar pra vocês agora os atalhos que a gente vai usar. Em relação ao cedilha, o cedilha gente ele é sempre do lado do L, sempre do lado do L. Independente desse modelo ou desse modelo aqui, cedilha sempre do lado do L. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Do lado do L, aqui também a mesma coisa, do lado do L, cedilha. Em relação ao cedilha gente, ele é sempre do lado do P, a gente tem o P aqui, o acento. Tô colocando o acento no E, como vocês podem ver. Aqui é a mesma coisa, sempre do lado do P, aqui são do acento. Em relação ao TIL, ele é basicamente aqui do lado do ENTER, como vocês podem ver a tecla ENTER. E aqui tem o TIL, e aqui é a mesma coisa, do lado do ENTER, tá vendo? Tem a tecla L, pula mais uma tecla e depois vem ela, vou colocar pra vocês verem. Viu? A mesma coisa aqui, tem a tecla L, pula uma tecla e aqui tem o acento, o acento do TIL. Galera, se você ainda não for inscrito no nosso canal, dá essa força pra gente aí, pra chegarmos a 5 mil até o meio do ano. Dois pontos, é o padrão mesmo, que é shift e segurando a tecla do lado do shift. A mesma coisa aqui, shift e segurando a tecla do lado do shift. Interrogação gente, você tem que apertar a tecla ALT, esse ALT aqui e mais a letra W. Isso aqui eu já me acostumei, até em teclado normal, teclado grande eu sempre usei assim, não sei porquê. Mas sempre usei o ALT e o W pra fazer a interrogação. E aqui é a mesma coisa, ALT e W. Diferente a barra, é ALT e Q. A mesma coisa aqui, ALT e Q. Esses comandos que eu tô fazendo são padrões de todos os teclados 60%. Se você quiser fazer aspas, você deve pressionar a tecla função e ESC. Tá vendo? Função, ESC e da aspas. A mesma coisa nesse outro teclado, função ESC. Se você quiser, por exemplo, apertar F1, F2, enfim, qualquer tecla que seja aqui de cima, relacionado do 1 ao F12, você deve pressionar a tecla FN e mais a tecla que você deseja. Alguns teclados 60%, essa tecla FN, que é no caso a tecla de função, ela pode estar em posição diferente, por exemplo, pode estar aqui, pode estar mais pra cá. Isso vai variar muito de teclado pra teclado. Mas a posição que ele tá, isso não vai interferir em nada. Basicamente o comando é o mesmo. Pra usar a setinha, no caso, você deve segurar o botão FN e apertar a seta que você deseja. Por exemplo, aqui é pra cima, pra baixo, esquerda, direita. E aqui é a mesma coisa, ó, tecla função, setinha pra cima, pra baixo, esquerda e direita. Então é assim que você vai apertar a tecla de setinha. Dependendo do que você for fazer aí, é um pouco chato você ficar segurando aqui e apertando aqui, dá um certo trabalho. Inclusive, se você for jogar jogo que utiliza setinha, já não é legal jogar com esse teclado. O restante das teclas aqui, isso vai mudar de teclado pra teclado. Por exemplo, aqui, ó. Se eu quiser mutar meu computador, eu tenho que apertar a tecla função e a tecla G. Já esse daqui, ele não tem essa opção de mutar, tá vendo? Diferente ao Delete, esse teclado aqui é a tecla função e a tecla M. Já esse daqui é a tecla função e a tecla Delete. O restante aqui, gente, a gente tem todos os atalhos escritos aqui. Por exemplo, Insert, Home, End, todas essas teclas. Então você vai apertar a tecla função e a tecla que você deseja. Esses botões aqui, eles não são exatamente a mesma posição desse daqui. Isso muda de teclado pra teclado. O restante dos comandos, como eu falei pra vocês, vai variar de teclado pra teclado. Por exemplo, a troca de RGB desse, eu aperto função, mais essa seta aqui. E desse daqui já é função, mais a letra P. E aí muda os efeitos da RGB. A mesma coisa referente à tonalidade, etc. A tonalidade é nesses botões aqui, eu aperto função, mais esses outros dois botões. E aqui já é diferente, eu aperto esses botões aqui. E mais esse daqui, ó. Mas o que interessa pra gente mesmo é a questão dos atalhos, pra gente poder trabalhar, digitar, enfim. Que é o padrão dos dois teclados que eu ensinei pra vocês. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado aí. Se você comprar um teclado desse há pouco tempo, no começo é um pouco difícil se acostumar mesmo, mas depois de uma semana você já vai estar craque. E eu tenho certeza que você nunca mais vai querer voltar pra um teclado 100%. Olha, depois que você acostuma, você pega o jeito.